Fala meus meteorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react E dessa vez ao Rap Motivacional Estilo Sharingan Naruto Do canal Águia O vídeo original vai estar na descrição Então se vocês gostam do Itachi Ou do Sharingan Já deixa o like, se inscreve no canal E bora pra esse vídeo E ó Naquele momento Você muda E passa a enxergar o mundo Estilo Sharingan Assim ó Mais um novo dia se descia Estou aqui Determinação, uma virtude tão rara Já passei seu fogo no fundo do poço Mas volto do poço mais veloz do que a Samara Se pra ser melhor é preciso suor Tive que lutar pra me acostumar Mas eu enxerguei, me adaptei Alma de guerreiro, malícia no olhar Mas o meu viver tive que atravessar Vários desafios e decepções Hoje vejo tudo, já não tenho medo De Moxar em campo, vejo atrás de ilusões Pra poder fazer minha marca na terra Eu fiz a minha parte, fiz o necessário Fiz a minha escolha, comecei a guerra Marquei esse dia pra ficar no calendário Hoje lembrei do que mais me mudou Cada cicatriz foi guardada no fundo Tinha confiança, era uma criança Mas isso mudou com o peso do mundo Lembro que voltei com o sangue nos olhos Eu me renovei, isso ninguém tira Como eu charingão, vejo tudo e vejo todos Sei o que é verdade, reconheço que é mentira Yau, quando botei o pé nesse solo Solo, vi que a vida vai ser ilusória Sória, não vai ter mamãe pra pedir colo Colo, não liguei pra isso e fiz história Dória, quando percebo que tudo passa Passa, vivo pra mudar o meu cenário Dário, mesmo se preciso eu vou na raça Raça, meu objetivo é ser lendário Dário, eu liguei pra opiniões Eu não liguei pra paladuras Eu marquei o meu caminho Superi as minhas tores Não liguei para o cansaço Fiz de tudo o que eu podia Vendo tudo o que eu fazia Vagabundo não entendia Fiz de tudo pela meta e pela meta Sou lembrado me tornando referência Por onde tem o passado Não ligo pra desafios Vou em frente, nunca paro Não liguei para os meus medos Comprovando que sou raro Me tornei um pensadelo Pra quem quer ficar na frente Mas meu sonho segue vivo Cada plano está na mente Sempre sou pro que eu queria Minha força não acaba Confrontando o mundo todo Cada barreira de saba Sendo lenta no presente Faço história nessa terra Batalhando pela paz Mas se preciso sou a guerra Vagabundo vê de longe Que meu nome tem respeito Promovendo a minha fama E tudo o que já tenho feito Vejo cada dia pela frente Frente Como consequência tenho garra Garra Porque eu me tornei sobrevivente Vete Tive que aprender isso na marra Marra Revivendo cada decisão São Convivendo com a minha dor Dor Me mudando na decepção São Hoje me tornei um lutador Dor Me acostumando aproveitando esse mundo Hoje eu tô ligeiro Quero ver como termina Tipo um oceano Mas hoje eu não afundo Sempre correria Já não falta adrenalina Tô virando lenda Todo mundo me conhece Fui me adaptando E agora virei meu fã Parece ser fácil o que eu faço Mas só parece Vejo tudo em volta Com olhos de charingão E mais um dia nasceu De novo eu sobrevivi Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo Mas sei que o mundo tremeu Quando eu me comprometi Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo No estilo charingão Focado na manhã Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo O ringue me para mais Te mostro como faz Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo Eu tô aqui de novo E como sempre Os rap de motivação Nesse canal É incrível Eu sempre me deparo Muito com os rap Que esse canal faz Tipo eu me Me vejo sempre ali Sabe E é incrível E vocês O que vocês acham? Vocês gostaram? Quer que traga mais? Deixa nos comentários Aí Vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que viu Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau